Quando eu chegar ao lindo céu o dia Eu hei de ver primeiro o meu Senhor Eu hei de ouvir a santa melodia Que lá estão cantando em seu louvor Então serei feliz entre os remidos E lhes direi do meu prazer sem fim Porque no céu não haverá gemidos E o céu será de glórias para mim No lindo céu existem mais encantos Que nos vergens do mundo em plena luz E entoarei ali o hino santo De exaltação ao nome de Jesus Então terei prazer mais que inaudito Ao contemplar as multidões sem fim Porque no céu meu nome está escrito E o céu será de glórias para mim No lindo céu verei os meus amigos E meus irmãos eu hei de ver também Sem mais temer tristezas e perigos Eu estarei feliz no mundo além Então serei um santo redimido E viverei pra sempre ali sem fim Porque no céu o gozo é permanente E o céu será de glórias para mim Silêncio Silêncio Fazia lá no jardim Quando Jesus orou assim Oh, meu Pai Oh, meu Pai Passe este cálice de mim Se possível for Faça-se a Tua vontade Dali Jesus foi conduzido A presença de Pilatos E a turma gritava Crucificai-o Como o Correio não se queixou A crueldade Ele aceitou Sofrendo por mim Com grande amor A terra tremeu O sol escureceu Não pode contemplar A terra estremeceu O sol não deu O sol não deu O seu calor O seu calor O véu do templo O templo se rasgou O templo se rasgou De alto abaixo protestou Jesus deu Jesus deu o brado Que respirou Que respirou Deus deu o seu 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 Deus pode contemplar Deus meu 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 Amém. 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 Desejo ir, morar ali, pois minha alma aceia ver o rei, como ele é. Desejo ir, morar ali, com meu Jesus, nas mansões celestes, morada de meu Deus. Desejo ir, morar ali, pois minha alma aceia ver o rei, como ele é. Morada de meu Deus, onde a luz é o Senhor, é só o esplendor. Céu, onde vivem os anjos, querubins e arcanjos, e os serafins, serafins. Ao rio cujas correntes, alegre a cidade de Deus, santuário das moradas, do altíssimo, do altíssimo. Desejo ir, morar ali, pois minha alma aceia ver o rei, como ele é. Desejo ir, morar ali, por meu Jesus, nas mansões celestes, morada de meu Deus. Céu, morada de meu Deus, onde reina a paz, onde reina o amor. Céu, ó lindo céu, beleza sem fim, tudo é lindo ali. Que alegria será, quando Jesus me receber, dizendo, bem-vindo a morada de meu Deus. Desejo ir, morar ali, por meu Deus. Nas moradas de meu Deus, de meu Deus. Nas moradas de meu Deus, ali, por meu Deus, ali, para sempre, vou morar no Céu. No Céu, no Céu. Um dia, cheia de dor e angustiada, caminhei para o círculo de oração. Minha alma estava espedaçada, só Deus sabia a dor do meu coração. Chegando, ô ninguém falei, e joelhos, eu caí no chão. Eu não falava, não falava, só gemia, e o meu gemido passou para todas as casivas e as irmãs. Choravam, 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 choravam. Era um gemido só, mas Deus do céu, ouvi o nosso gemido. Esse dor, 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 ouvi o nosso gemido. Um grande barulho, talvez vocês não vão me acreditar. Abri os olhos e vi coisa tão linda. Muitos anjos desceram na igreja, e numa só voz, todos a se falarão. Não deixe que a dor, e a aflição, de a paz, e a alegria, da vossa salvação. E o fogo caiu, 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 e a igreja estrondou, estrondou, estrondou. Meus irmãos, foi tanto poder, que teve manque de alegria, no chão se deitou. E o fogo caiu, 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 e a igreja estrondou, estrondou, estrondou. Meus irmãos, foi tanto poder, que teve manque de alegria, no chão se deitou. E os anjos, para nós, olhando, que coisa linda, eu vi irmãos. Seus cabelos, eram tão compridos, que chegavam, até no chão. Eram cabelos, eram cabelos de ouro, então, eu assim pensei. Fala pena, sofrer aqui na terra, pra ser um anjo tão lindo, como esse lá no céu. Cabelos compridos, cabelos dourados, cabelos de ouro, que chegavam até no chão. Cabelos compridos, cabelos dourados, eram os cabelos dos anjos meus irmãos. Cabelos compridos, cabelos dourados, cabelos de ouro, que chegavam até no chão. Cabelos compridos, cabelos dourados, eram os cabelos dos anjos meus irmãos. Cabelos compridos, cabelos dourados, cabelos de ouro, que chegavam até no chão. Cabelos compridos, cabelos dourados, eram os cabelos dos anjos meus irmãos. Cabelos Os hinos espirituais estão se findando, na igreja a música profana está se filtrando. Cuidado igreja, não aceite inovações, a mistura da igreja e o mundo traz confusões. Por isso igreja, canta pra Jesus, quando tu cantas, vem mensagens da cruz. A igreja, quando canta, um sublime louvor, há conversões de almas para a glória do Senhor. A igreja, quando canta, um sublime louvor, há conversões de almas para a glória do Senhor. Sublime louvor, sublime louvor, é a Santa Igreja que está louvando ao Senhor. Sublime louvor, sublime louvor, é a Santa Igreja que está louvando ao Senhor. Sublime louvor, sublime louvor, é a Santa Igreja que está louvando ao Senhor. Fala direto ao coração, e o sublime louvor chega ao trono do Senhor. Os sinos sapros falam direto ao coração, e o sublime louvor chega ao trono do Senhor. Sublime louvor, sublime louvor, é a santa igreja que está louvando ao Senhor. Sublime louvor, sublime louvor, é a santa igreja que está louvando ao Senhor. Nesta noite feliz, neste santo lugar, Eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei um encontro com Deus. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Em Jesus eu toquei, salvação encontrei. E a paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje eu sinto, hoje eu sinto de Deus o verdadeiro. Basta que me toques, Senhor. Basta que me toques, Senhor. Amém. O que ele quer Sou um vaso Depois de reconstruído Ele diz aos meus ouvidos Sem o grau de tua fé Eu sou um vaso Que por muitos humilhado Mas por Deus sou exaltado No momento que ele quer Sem aparência Me coloco em todo lado Mas não deixo de ser um vaso Que nada solto dele é Sou um vaso Nem de ouro e nem de prata Nem de bronze e nem de ferro Que é difícil de fazer Sou, sou de barro Que se encontra em toda parte E a beleza que me invade É por dentro que se vê Eu sou um vaso Que por muitos humilhado Mas por Deus sou exaltado No momento que ele quer Sem aparência Me coloco em todo lado Mas não deixo de ser um vaso Que nada solto dele é Mas não deixo de ser um vaso Que nada solto dele é Mas não deixo de ser um vaso Muito breve vai sair Uma notícia Que um povo desapareceu Era um povo muito humilde E aqui muito sofreu Este povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê Nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora Brasil Onde está o dirigente Dessa igreja E os sofreiros Daqui onde estão As mensagens que pregavam Muitos tristes se alegravam Eles também foi-se embora Brasil Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê Nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora Brasil Onde está a juventude Dessa igreja E as irmãs do circo de oração Que ateus sempre oravam E as crianças que cantavam Elas também foram cantar Em cião Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê Nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora Brasil Depois deste grande acontecimento Muitos crentes desviados vão voltar Procurando os irmãos para a reconciliação Mas infelizmente Mas infelizmente não vão encontrar Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê Nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora Brasil Brasil Abram Minhas mãos são poderosas Pela graça de Jesus Os demônios vão saindo Porque nela existe a luz Sai, sai, sai em nome de Jesus Sai, sai, sai em nome de Jesus Milagres, milagres, milagres Milagres só Jesus pode fazer Milagres, milagres, milagres Milagres só Jesus pode fazer Os surdos vão ouvir, os mudos vão falar Os cegos irão ver, os paralíticos andar Os surdos vão ouvir, os mudos vão falar Os cegos irão ver, e os paralíticos andar Milagres, milagres, milagres Milagres só Jesus pode fazer Milagres, milagres, milagres Milagres só Jesus pode fazer A luta vem e passa Não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação A luta vem e passa Não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação A crente que não gosta de passar tribulação Mas para entrar no céu é com luta meu irmão A luta vem e passa Não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação A luta vem e passa Não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação É reino contra reino É reino contra reino Nação contra nação É filho contra pai É irmão contra irmão A luta vem e passa Não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação A luta vem e passa Não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação Eu sou feliz porque a Bíblia diz Vou para o céu, oh meu lindo país Eu sou feliz porque a Bíblia diz Vou para o céu, oh meu lindo país Aleluia, 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 amém Aleluia, 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 amém Aleluia, 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 amém Aleluia, aleluia, amém A Minha Alma Eu caminhando vou, eu caminhando vou para a cidade santa Eu caminhando vou, eu caminhando vou Eu caminhando vou para a cidade santa Eu caminhando vou, a minha alma está cheia de paz A minha alma está cheia de paz O gozo e prazer, a alegria em dizer A minha alma está cheia de paz Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu O hino da vitória, eu vou cantar no céu Eu vou cantar no céu O hino da vitória, eu vou cantar no céu A minha alma está cheia de paz A minha alma está cheia de paz O gozo e prazer, a alegria em dizer A minha alma está cheia de paz O gozo e prazer, a alegria em dizer A minha alma está cheia de paz Jesus me convida para com ele viajar Uma viagem que não posso ajeitar Viagem longa, é muito longa Mas é Jesus que convida a viajar Viagem longa, é muito longa Mas é Jesus que convida a viajar Jesus morreu em uma cruz pra nos salvar O evangelho nos mandou a anunciar Vem água viva, em mão da vida É uma mesa para o sol nos vaciar Vem água viva, em mão da vida É uma mesa para o sol nos vaciar Jesus morreu em uma cruz pra nos salvar O evangelho nos mandou a anunciar Vem água viva, em mão da vida É uma mesa para o sol nos vaciar Vem água viva, em mão da vida É uma mesa para o sol nos vaciar Vem água viva, em mão da vida É uma mesa para o sol nos vaciar Minha caminhada, que as lutas tenho enfrentado O inimigo me cercando, me cercando de todos os lados Só que ele se esquece, que eu sou protegida Deus colocou uma muralha de fogo, para proteger a minha vida Muralha de fogo, de volta de mim Muralha de fogo, de volta de mim O inimigo não pode me atingir Muralha de fogo, de volta de mim O inimigo não pode me atingir Muralha de fogo, de volta de mim O inimigo fica contente Ao teu crente angustiado Com sempre aqui caído O semplante de derrotado Mas o crente que ora e vigia Não me dá esse gosto, não Pois tem uma muralha de fogo Em sua proteção Muralha de fogo, de volta de mim Muralha de fogo, de volta de mim O inimigo não pode me atingir Muralha de fogo, de volta de mim O inimigo não pode me atingir, muralha de fogo de volta de mim O crente quando está protegido, com a muralha de fogo em redor Não adianta o inimigo, tenta investir De todos os lados que ele vem, não há como o crente vencer Ele fica encurecido, mas que lutado ele tem que correr Muralha de fogo em volta de mim, muralha de fogo em volta de ti O inimigo não pode me atingir, muralha de fogo em volta de mim O inimigo não pode me atingir, muralha de fogo em volta de ti O inimigo não pode me atingir, muralha de fogo em volta de mim O inimigo não pode me atingir, muralha de fogo em volta de mim O inimigo não pode me atingir, muralha de fogo em volta de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu quero ver a mocidade com felicidade louvar meu Senhor Eu quero ver as crianças cheias de esperança e de esplendor Eu quero ver os crentes felizes e contentes dizendo assim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu quero ver o pastor falar de amor com sinceridade Eu quero ver o diácono no momento exato falar a verdade Eu quero ver o diácono no momento exato Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Eu sinto o amor de Deus dentro de mim Música Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Música Que Ele vem, que Ele vem, lhe socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus e no teu poder. Alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Música Música Alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Música Não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não. Ele sobe a presença de Deus, pra receber galardão. Roupas alvas tão limpas e puras, ele veste pra vida maior. Música Perde tudo por amor a Cristo, pra viver é uma vida melhor. Música Sua morte não é o fim. Os romanos se divertiram, vendo as feras matar os cristãos. Música Não sabiam que lá nas arenas, gotas de sangue, eram grãos. Que brotavam e se espalhavam, e de Deus recebendo o poder. Pra provar aos três deste mundo, que um crente não pode morrer. Música Não, não se pode matar um crente, Jesus realmente falou assim. Quem perde a vida por mim, tem sorte porque sua morte não é o fim. Música Meu irmão guia estás com medo, de quem pode sua vida tirar. Pensas no inimigo maior, que pode tua alma aceitar. Oh, não temes nem calos ao mundo, vai orando e buscando poder. E verás na hora da morte, que o Senhor não te deixa morrer. Música Não, não se pode matar um crente, Jesus realmente falou assim. Quem perde a vida por mim, tem sorte porque sua morte não é o fim. Música 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 Estou pensando na vida eterna, neste momento. Música 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 Talvez meu corpo repulsará na sepultura, aguardará adormecido aquele dia. Música 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 No céu soar Então meu corpo glorificado Vai ressuscitar E quando eu lá chegar Jesus vou abraçar Amigos que já partiam Eu vou rever E quando eu lá chegar Pra sempre irei cantar Sabendo que nunca mais Eu vou morrer Quanto desespero estar com vida Naquele dia Tem que Jesus A sua noiva vier buscar No momento radiante Transformado serei E com os anjos Juntamente subirei E quando eu lá chegar Jesus vou abraçar Amigos que já partiam Eu vou rever E quando eu lá chegar Pra sempre irei cantar Sabendo que nunca mais Eu vou morrer Amigos que já partiam Amigos que já partiam Amigos que já partiam Põe tua mão Na mão do meu Senhor Da Galiléia Amigos que já partiam Põe tua mão Na mão do meu Senhor Que acalma o mar Pedro quase se afundou no mar Da Galiléia Da Galiléia E acalma o mar E acalma o mar Muitas vezes você reclama Que Jesus está a demorar Diz que está cansado E que Jesus não vai mais voltar Esquece que Cristo um dia A seus discípulos falou Aguarde a minha vida Que busca o meu povo Oh, será glória Pra mim Oh, será glória Pra ti Quando a porta Do céu se abrir Para entrar Eu edito Oh, será glória Oh, será glória Glória pra mim Você diz que vive cansado Que tanto pra mim Que a jornada É muito longa E o evangelho Não vai mais pregar Esquece que o sofrimento Um dia vai ter um fim Se for fiel Se for fiel em sua jornada Vai descansar Vai descansar No céu No céu Oh, será glória Oh, será glória Pra ti Quando a porta O céu se abrir O céu se abrir Para entrar Eu edito Oh, será glória Oh, será glória Glória pra mim Jesus não teve descanso Mas também caminhou No deserto No sol causticante Pra salvar O pecador As raposas Teve seus ninhos Para poder repousar Mas o Filho de Deus Não teve lugar Pra descansar Oh, será glória Oh, será glória Pra mim Oh, será glória Pra ti Quando as portas Do céu se abrir Para entrar Eu edito Oh, será glória Bom, será glória Glória pra mim Eu edito Eu edito Eu edito Olha glória